Ela é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo, entre as pessoas que trabalham. Então é uma doença muito importante, é importante a gente abordar, porque é uma coisa que pode causar uma cegueira irreversível, mas que pode ser também prevenida. Por que ela pode ser prevenida? Porque a retinopatia diabética só acontece nos pacientes que têm diabetes e, sobretudo, naqueles que controlam mal a diabetes. Então, se a pessoa tem um controle adequado de diabetes, ela pode prevenir a retinopatia diabética, principalmente nas fases mais avançadas, que é quando ela pode levar a uma perda de visão. Como que a gente vai fazer o diagnóstico, então, da retinopatia diabética? A retinopatia diabética, a gente diagnostica através de um exame muito simples, que pode ser feito por qualquer oftalmologista, que é o exame de fundo de olho. Nesse exame de fundo de olho, ou mesmo mapeamento de retina, é feita a dilatação da pupila do paciente, que já tem o histórico, lógico, da diabetes, e é feito através de aparelhos especialmente desenvolvidos para isso, um exame detalhado da retina e dos vasos da retina. E, nesse exame, a gente consegue ver as alterações que podem acometer o fundo de olho, que são hemorragias na retina, inchaços da retina, acúmulo de sangue e de proteínas fora dos vasos, que acabam caracterizando essa doença. No tipo 1, que acomete principalmente pacientes jovens e que, em geral, são dependentes do uso da insulina para controle da diabetes, o exame de fundo de olho deve ser feito 5 anos depois do diagnóstico. Nos pacientes tipo 2, ou aqueles que não dependem necessariamente da insulina para controle da diabetes, e que, em geral, são pacientes mais velhos, o exame de fundo de olho deve ser feito assim que o diagnóstico da diabetes é estabelecido. Por quê? A pessoa pode ter diabetes há mais tempo e não saber. Então, assim que a gente faz o diagnóstico do diabetes tipo 2, o paciente deve ser encaminhado para fazer o exame de fundo de olho. A retinopatia diabética, então, ela pode ser classificada em dois subtipos principais. A retinopatia diabética não proliferativa e a retinopatia diabética proliferativa, sendo a proliferativa mais grave que a não proliferativa. Em qualquer uma dessas subdivisões da retinopatia diabética, você pode ter também o que a gente chama de edema macular. O que é isso? É um inchaço que acomete a parte central da retina e que é a principal causa, na verdade, de perda de visão nos pacientes com diabetes. E uma outra coisa, um aspecto importante, é que a gente não deve, o paciente não deve esperar, assim como o endocrinologista ou clínico que acompanha, o paciente não deve esperar que o paciente tenha uma diminuição da visão para procurar o oftalmologista. Por quê? A pessoa, o paciente, pode ter um quadro já avançado da retinopatia diabética, mas ainda com uma visão boa. Então, o sintoma não deve ser o norte para você encaminhar o paciente para fazer a avaliação de fundo de olho. Então, como eu já mencionei anteriormente, tem a fase adequada para você fazer o encaminhamento profundo de olho e você não deve esperar o paciente ou o paciente não deve esperar estar sentindo uma baixa divisão para procurar o oftalmologista. Feito o diagnóstico da retinopatia diabética, feito a classificação não proliferativa e proliferativa com ou não edema macular, a gente vai planejar o tratamento. E o tratamento, na verdade, é um tratamento multidisciplinar, como de todo paciente com diabetes. Por quê? O cerne do tratamento da retinopatia diabética é o controle da diabetes em si. Então, eu vou mencionar vários tratamentos que a gente tem para a retinopatia diabética, mas todos eles não vão surtir o melhor efeito ou não vão conseguir prevenir a perda da visão da melhora da forma mais adequada se o paciente não estiver bem controlado da diabetes. Então, a primeira coisa que o paciente se conscientize da importância do controle da diabetes e lembrando que a glicemia de jejum não é a melhor maneira de você saber se a diabetes está controlada ou não, e sim a hemoglobina glicosilada, que nos dá uma média do controle da diabetes e para o oftalmologista especialmente, a gente quer que a hemoglobina glicosilada em geral esteja abaixo de 7,5 para dizer que o paciente está bem controlado e com um menor risco de progressão da doença. O fato da pessoa estar com a diabetes controlada, por outro lado, não impede que a doença progrida. Por quê? A retinopatia diabética é uma doença em que a gente paga pelos anos em que a diabetes não esteve bem controlada. Então, se a pessoa teve uma diabetes mal controlada durante 20 anos, chega na minha frente e fala não, doutor, agora eu vou controlar bem. Isso não quer dizer que ela não vai piorar daqui para frente, mesmo que esteja tudo controlado e que nós façamos todos os tratamentos oftalmológicos. Por quê? Durante esses 20 anos que a diabetes esteve mal controlada, ela lesou os vasos da retina e, consequentemente, a gente pode ter uma piora a despeito do controle adequado daqui para frente. Mas, se ela controlar a partir de agora, com certeza ela diminui o risco ou diminui a velocidade com que o problema pode piorar. Uma vez que o paciente já insistiu no controle da diabetes em si, a gente passa para o que a gente pode fazer do tratamento oftalmológico diretamente. Então, as duas bases atuais do tratamento da retinopatia diabética são a fotocoagulação de retina. O que é isso? É um laser que a gente faz na retina para cauterizar os vasos que estão causando o inchado da retina, por exemplo, ou para fazer uma cauterização mais difusa da retina, que nós chamamos de panfotocoagulação, que previne a evolução da retinopatia diabética para as suas formas mais avançadas. Ou, quando ela já está na forma mais avançada proliferativa, evita que ela tenha maiores hemorragias ou descolamento de retina. Então, uma das bases hoje de controle da retinopatia diabética é o que a gente chama de fotocoagulação de retina, ou laser de retina, que pode ser desses dois tipos. Um laser que a gente chama de focal, ou um laser chamado panfotocoagulação. Além da fotocoagulação de retina, um outro tratamento muito importante para os pacientes que já têm as formas mais avançadas ou que têm o edema macular são as injeções intraoculares. Então, atualmente, nós temos uma série de medicamentos que podem ser injetados dentro do olho através de uma pequena microcirurgia, uma pequena aplicação, e que têm resultados muito importantes na melhora e recuperação da visão do paciente. Existem diversas medicações e o oftalmologista especializado em retina é o que vai conseguir escolher a melhor opção para cada paciente. Eu acho que é importante a gente saber, tá? Então, que a diabetes, a retinopatia diabética é uma doença muito grave que pode, sim, levar a pessoa à cegueira irreversível, mas que é prevenível. Ou seja, se a pessoa cuidar bem da diabetes e procurar o oftalmologista no momento certo, a gente pode evitar que essas pessoas percam a visão. Então, você que tem diabetes, faça o controle adequado, procure o oftalmologista no momento adequado para não sofrer as consequências dessa doença que pode ser tão grave.